O Vento Traz O Teu Perfume Aperte o play, não pare de curtir a cena A melhor te chamar assim, é bom demais O arco-íris enfeita a nossa cena Você é tudo aquilo que me encanta Somos metades que se completam Me olhe sempre como da primeira vez Vamos marcar a nossa história Flores no altar, tem o som do altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, tem o som do altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, tem o som do altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, tem o som do altar O dia perfeito nos alcançou Sei que você está por perto O Vento Traz O Teu Perfume Aperte o play, não pare de curtir a cena A melhor te chamar assim, é bom demais O arco-íris enfeita a nossa cena Você é tudo aquilo que me encanta Somos metades que se completam Me olhe sempre como da primeira vez Vamos marcar a nossa história Flores no altar, tem o som do altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, tem o som do altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, tem o som do altar A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, tem o som do altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, tem o som do altar 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 A mais linda cena do nosso amor Flores no altar, tem o som do altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, tem o som do altar Flores no altar, tem o som do altar O dia perfeito nos alcançou Flores no altar, tem o som do altar O que é isso?